Oi, Billy! Você esqueceu um tijolo! E aí, Troy! Você vai ajudar o Billy? Vai mais devagar! Saia dos trilhos, Billy! Pare! Antes que você bata no tijolo! Tom, o Troy sofreu um acidente! Muito bem! Mas ele tá ferido e precisa de um conserto! Vamos começar a inspeção? O seu vagão tá muito danificado! E o seu farol tá quebrado! Mas o Tom vai consertar tudo isso, né? Vamos nos livrar do vagão quebrado! Você está esperando por algo? Vamos lá! Onde estão os novos vagões, hein? Aí estão eles! Qual deles vai servir no Troy? Mas ele não pode trabalhar sem um vagão! Você tem outros aí? Aí está! Esse parece perfeito! Ficou ótimo! Por último, o farol! Tá faltando ação também? Ufa! Vamos dar um jeito nisso! O Troy enfim voltou ao normal! Pronto pra voltar e ajudar o Billy? Tom, o que você está fazendo? Ahá! Um alarme pra alertá-lo quando tiver algo nos trilhos! Obrigado pela ajuda, Tom! Até mais! É isso aí! Rumo ao canteiro de obras! Essa velocidade está perfeita, Troy! Deve ter alguma coisa aí nos trilhos! Graças ao alarme, você evitou outro acidente! Esteja sempre atento à sua volta! Bom dia, Amber! Tá pronta pra atender uma nova emergência? Vamos lá, pessoal! Vocês estão quase lá! Só mais um pouquinho e vocês conseguem! Não ouviram isso, pessoal? A Amber está vindo! Cuidado! Ah, não! Amber, tá tudo bem? Eles não te ouviram chegando! É, essas sirenes terão que ser consertadas com certeza! Não se preocupe, Amber! O Tom vai te ajudar agora mesmo! Certo, Tom? Uhum! Bem, vamos ver do que você precisa, Amber! Acho que as sirenes vão precisar ser substituídas! E você também precisa trocar o pneu dianteiro! Isso é tudo! Ops! Talvez você devesse dar uma olhada no motor dela também, Tom! Seria melhor consertar o motor primeiro! Vamos trabalhar! Faz cosquinhas, né, Amber? Motor prontinho! Agora as sirenes! Hora de escolher sirenes novas, Amber! Tem certeza que essas sirenes são as que você precisa, Amber? Muito bem, Tom! Então vamos instalá-las! Resta elas, Amber! Boa! Agora só um item restante! O pneu furado! Você vai conseguir ficar em pé, Amber? Você tá bem, Amber? Prontinho! Já pode voltar a atender emergências! Prepare-se, Amber! Parece que o Tom tem algo pra você aí! Claro! Um sistema poderoso de som! Assim você será ouvida por toda a cidade! Você não tava pronto pra isso, né, Tom? Legal! Tenho certeza que agora todo mundo vai te ouvir, Amber! Agora você tá pronta pra ajudar quem precisa! Obrigado, Tom! Eu acho que o Billy está com febre! Esse som é poderoso mesmo, hein? Oi, Billy! A Amber veio te ajudar! Eu acho que o Billy está com febre! Fica bem logo, Billy! Vamos continuar a rota, Amber! Alguém precisa de ajuda, Amber? Tá tudo bem, Matilda? Isso é caso pro Tom, certo, Amber? Você vai ficar bem, Matilda! Acho que mais alguém precisa da sua ajuda, Amber! Vamos nessa! Oi, super furadeira! Por que você tá perfurando os tijolos? Ah, não! É a super furadeira do mal! O Dr. Zig a hipnotizou! Pare! Você assustou a galinha! Oi, Frank! Você pode impedi-la de criar ainda mais confusão? Nossa! Acho que ela ficou bem brava agora! Oi, Tom! A super furadeira do mal quebrou a broca dela numa briga com o Frank! Ei! Calma aí! Que então o Tom pode te ajudar! Ufa! Vamos consertá-la na sua garagem! Vamos começar a inspeção? Sua broca tá emperrada! E seu para-choque dianteiro tá quebrado! E aí, Tom! Pronto pro desafio? Mas antes, vamos deshipnotizar a super furadeira malvada! Aí está o seu raio de hipnose! Calma, super furadeira! O Tom só vai te ajudar! Rápido! Usa o raio pra deshipnotizar! E aí, Tom só vai te ajudar! Ah! Ufa! Agora podemos consertá-la! Começando pela broca emperrada! Uma chave vai afrouxar a broca! Bom trabalho! Vamos testar agora! Enfim, o para-choque quebrado! Tom, tem o tamanho certo aí? Boa! É esse mesmo! A super furadeira finalmente voltou ao seu antigo eu! Tá pronta agora pra ser uma boa cidadã? Tom, você tem algo mais aí pra super furadeira? Ahá! Um escudo pra te proteger do raio de hipnose do Dr. Zig! Caso precise! Obrigado pela ajuda, Tom! Tchau! Nossa! Fique esperta com o seu escudo aí, super furadeira! Bela manobra! Ele nem te viu chegando assim! Ei, Frank! Algo errado aí? Ah, não! A galinha tá presa! Mas a super furadeira vai te ajudar! Bom trabalho! Agora vocês são amigas de novo! Oi, Tom! Tá ajudando o Billy e a Edna aí com a construção? Edna, você parece sonolenta e precisa de uma pausa! Não, não! Cuidado! Edna, acorda! Olha ali! Você tá quase batendo! Ah! A Edna está presa aí! Vamos ajudá-la! Bom trabalho! Ela se machucou! Vamos consertá-la na sua garagem! Hora da inspeção! Vamos nessa! O braço da sua caçamba levou um golpe forte, hein? E essa parte aí tá quebrada! Tom, tá pronto pra consertar a Edna? Vamos começar com a parte de baixo! Qual seria a ideal aí, hein? Você acertou! Vamos acordar, Edna! Ahn... O Tom precisa usar a plataforma! Qual desses vai se encaixar melhor na Edna? Esse é muito grande pra Edna! Boa! É esse mesmo! Você enfim voltou ao seu antigo eu! Edna, você tem que dormir um pouco antes de poder ajudar o Billy! Parece que o Tom tem algo mais pra você! Aham! Uma buzina pra te alertar quando você dormir enquanto dirige! Obrigado, Tom! Tchau! Já conseguiu dormir um pouco? Você não descansou o suficiente! Melhor fazer outra pausa! Billy, cuidado! A sua buzina tá avisando pra você fazer uma pausa! Sempre durma bem antes de ir trabalhar! Uhum!